Oi galerinha divertida, tudo bem com vocês? E olha onde que eu tô hoje. O que é que é hoje? Hoje eu vou olhar os meus dentes que estão mole. Esse daqui tá um pouco mole. Esse daqui tá muito mole. O que é normal? Tudo pra vocês. Vou ficar um boquete cor. Eu não tô com medo galerinha. Tem espinho. Ai! E aí Oi galerinha divertida, eu tô muito ansiosa que eu arranquei o dente E eu acho que a fada do dente veio e deixou um dinheirinho pra mim, então vamos lá ver? A gente já tá aqui pra ver se a fada do dente veio, então vamos ver, mas antes já deixe o seu like e se inscrever no canal E agora vamos Ela trouxe mesmo Bela Ela trouxe Quanto que tem? Tem um real e dez Aqui tá seu dentinho, né? Tchau pessoal Tchau pessoal